E aí galera, vamos aqui pegar aqui o fogo E aí 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 Aí o cabatechado é aprovado, apuração. É isso aí, galera. Daqui a pouco eu vou começar. Sim, mas teve um... É, tinha um cabatechado que estava querendo chamar tu. Viu, Tess? E oi? Oi. O nome dele é Domingo Manuel. E onde? Rapaz, ele disse o nome. Ele tem um canal também no YouTube. Ele disse o nome. Eu esqueci, rapaz. E hoje eu vou me informar com ele. Ele estava até falando. O que foi? Ele comentou ontem no meu vídeo ontem. Os comentários? Oi. Depende... O que veio me chamar também era lá da... Divisa da Lagoa. Era a pedra branca. Água branca. E foi muito longe, véi. Foi muito longe. Ficou-se mais perto, né? Ficou-se mais perto. E nem na hora ganhar o dinheiro. É. O negócio é esse. É ganhar o real para... Agilizar as coisas. É. Fim de ano, né? Fim de ano, chegando. Tem que agilizar a cena do Natal. É. Olha o Mike como eu fiquei. Fica sorrindo, ó. Ai. Ah. E é isso aí, galera. Tudo de bom. Valeu. Valeu. E é isso aí, galera. Graças a Deus, né? A pedeira está furada. A produção da semana não foi tão boa, mas... Não foi em Deus para a semana. Eu acho que dá para... Para ganhar mais um pouquinho, né? Resolver as contas mais direitinho. O caminhão está acabando de sair agora. E eu ia disparar o trincante. Eu não sei se eu vou disparar o trincante. Porque... Eu esqueci de trazer o fio, né? Falei para minha esposa ontem para ela me lembrar. Se esquecemos. Tanto eu como ela, né? De trazer o fio que é para disparar os fogos. Aí eu não sei que o fio que tem aí que dá, né? Aí eu vou olhar. Se der, eu vou ter que ver se lá embaixo apontar uma raia para... Para disparar, né? E aí, galera. Quero mandar um salvo aqui de impedido, né? Quero mandar um salvo para o Pedro Augusto. De São João da Boa Vista. São Paulo. Valeu, meu amigo João. Tamo junto. Que ele forte abraço. E então, galera. Esses fogos aqui, ó. Esse é um alevante. Esse daqui do meio aqui do cano do fogo é um trincante. Esse daqui é um alevante. Esse foi três. Esse foi três. Aquele foi dois e meio, né? Aí vem um... Para aqui, ó. Aqui onde está esse pano aqui, ó. Foi um de quatro palmas, né? Aqui, ó. Tem quatro palmas. Esse aqui vai ser um trincante para reabrir aqui. Lá embaixo, né? Reabrir aqui, ó. Aqui tem uma corrida de três palmas. Aqui, ó. Tá vendo, né? Furei mais três palmas. Três e meio nessa aqui. Aqui teve mais outra aqui, ó. De palma e meio. E aqui embaixo teve outra de palma e meio, né? Ah, não está esse pano aqui, ó. É isso aí, ó. A altura da beija. Agora, quando eu começar a arraiar eu mostro a vocês, né? E aí, pessoal. Pensei que... Que o fio que eu tinha aqui não dava para esparar o fogo, mas vai dar para esparar o fogo, né? Então, vou esparar o primeiro. Só vai dar para esparar um, né? Vou esparar o primeiro esse trincante aqui, ó. Para reabrir aqui, né? Essa marca aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Aí eu vou lá em cima subir. E vou arraiar esse fogo aqui, ó. Esse está aqui, né? Vai ser o trincante, né? Agora só que ele já está meio marcado aqui. Aí eu não sei se vai dar o corte tão perfeito, né? Porque ele já está marcado do fogo do elefante, sabe? Aí eu não sei. Mas vou ter que arraiar e disparar para fogar mais para ver, né? Alguma coisa vai fazer, né? Aí eu vou arraiar. Ele está arraiando ali agora para disparar. Agora já está acabando de enraiar o bicho. Isso aqui já é a última raia. Essa é a última raia já. Ó, a raia está indo para baixo de costas. Aqui vai dar o posto, né? Mas ela já está marcada, né? Mas o que ele vai fazer o... A gente vai fazer o bicho descolar ali embaixo. Tá bom, né? A gente vai fazer o amigo. O que ele vai fazer? Outro arraia. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Aqui é o vento. Não é só se enganar. Só tá aqui o tempo abafado Luda Oi Ô mané claresteiro Vem aqui raiar um foguinho para ver Vem raiar um foguinho aqui para ver Oi Pode vir, chega para cá Aqui eu tenho nem coração de mãe, sempre cabe mais um É, galera, pegado Pegado o negócio aqui o vídeo. É isso aí galera, vou mostrar a vocês já o supapo. Agora voltei para começar a carregar o fogo, já terminou de raiar. Já adiantei o catuxo aqui, está pronto para colocar um catuxo em meio desse fogo. Vou colocar aqui, primeiro para tudo. Agora vou colocar o outro. Só para ela folgar mesmo. Vou colocar o fogo ali. Agora vou começar a tacar o fogo. Tchau. 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 Pra adiantar, galera, eu vou atacar o fogo, quando for nós disparar, eu vou posicionar o telefone dali debaixo, né, que eu vou pegar a imagem mais melhor. Valeu? Agora eu vou tocar lá na bateria, né, pra ver se ela descolta por aqui, né. Esse cara descolou, ó, trincante. Valeu? Oogo! Olha lá, ó, tirar o telefone aqui pra mostrar pra vocês mais de perto. Olha aí, galera. Olha como ela abriu bem, ó. Olha lá aqui por cima, né. Olha lá que tá lá. Tá vendo? Aí tá certo. Olha aí. Tá vendo? Aí tá certo. É só o... É isso aí, galera. Só o ouro. É isso aí, galera. É isso aí, mais um vídeo. Trincante disparado, né. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. E não esqueça de tocar no sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. Valeu. Aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Um ótimo final de semana a todos. Forte abraço. Tudo bom. Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.